Música Venha para a década do oceano. Música O mar está sujo e cansado. Diariamente despejamos no mar milhões de toneladas de lixo e esgoto não tratado. Música Pescamos muito além da capacidade de recuperação dos cardumes e da vida marinha. Música Destruímos praias, manguezais e recifes de coral ao ocupar o litoral desordenadamente. Música Espécies exóticas trazidas no laço dos navios ameaçam a biodiversidade. Música E as mudanças climáticas que têm origem nas atividades humanas colocam em risco a saúde do oceano. O mar está respirando com dificuldade. Por tudo isso, esta é a década do oceano das Nações Unidas. Um período de esforço conjunto de todas as nações para entregar às futuras gerações um oceano limpo, saudável, produtivo e sustentável. Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo, de 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio, Repsol Sinopec e Sebrae. Apoio, TV Cultura e Braskem. Música Música